Coloca pra minha imagem aqui, impressionante de um acidente ou de um atentado. É o que a polícia tenta descobrir. Esse carro vem 9h19 da noite, gente, de ontem, em Ubiratã. Ele entra uma vez, não contente, vai lá e entra de novo na Alparra. O cara entrou sem querer. Nada, ó, ele continua acelerando o carro, invadindo a delegacia de Ubiratã. O que aconteceu, hein? Qual o motivo de tudo isso? Porque na sequência, o motorista, ó, vazou, foi embora. Vamos chamar a Roberta. A Roberta tem detalhes ao vivo pra gente desse acidente, que a polícia tá investigando, tentando entender o que aconteceu, né, Roberta? Boa tarde. Pois é, Parra, ele tá foragido, mas já foi identificado, viu? Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Você mesmo já disse, a imagem da câmera de segurança é impressionante. Esse rapaz chega com esse carro vermelho, engata a primeira marcha e invade a delegacia. Você pode pensar aí que ele tava bêbado, foi um acidente, mas não. Ele engata e ainda insiste em entrar ainda mais na delegacia com o carro. Em seguida, ele dá marcha ré, foge. Não se sabe ainda a motivação dessa situação toda. O delegado lá de Ubiratã, o Ivo Viana, conversou conosco e tenta também descobrir aí o paradeiro desse rapaz. Você aí de casa que reconhece o carro, reconhece esse homem, pode ligar pra polícia. Vamos ver a entrevista. Nós ainda não sabemos qual a efetiva motivação que levou essa pessoa a ter esse tipo de comportamento, mas as informações preliminares dão conta que ele faz uso de medicamento controlado e na noite de ontem teria feito ingestão de bebida alcoólica, vindo, possivelmente, a entrar numa espécie de surto psicótico. De toda forma, nós vamos instaurar um inquérito policial pra fazer a apuração do caso e, principalmente, buscar a responsabilidade penal dessa pessoa, que já foi devidamente identificada pelas nossas equipes.